Olá, estamos ao vivo novamente aqui na Rede Pedagógica, no especial dia do professor. Gente, foi super legal o dia de hoje. Num primeiro momento estivemos com o Lino de Macedo, conversamos sobre essa profissão, sobre ser professor e também fizemos o lançamento do mais novo curso que você só encontra aqui na Rede Pedagógica, curso ministrado pelo professor doutor Lino de Macedo, maior especialista em desenvolvimento infantil, maior especialista na obra de Jean Piaget, curso que está sendo lançado hoje, já está lá na plataforma para você adquirir o primeiro módulo do curso desenvolvimento infantil. E eu vou sortear aqui uma pessoa daqui a pouquinho que vai ganhar esse curso, né? Esse primeiro módulo do curso do professor Lino. Também tivemos aqui a participação da Débora num segundo momento ao vivo com um mini curso gratuito de musicalização infantil. Desse segundo, desse segundo momento de hoje, a live da Débora tem certificado gratuito pra vocês, certificado de curso livre, de duas horas aula, pra você emitir sem nenhum custo lá na plataforma da Rede Pedagógica. O endereço é www.rped.com.br. Vou pedir pra que alguém digite pra mim nos comentários e eu vou fixar aqui o endereço. rped.com.br. Eu também vou sortear um curso completo da Débora. Porque, gente, hoje foi só uma live e você pode tirar o seu certificado gratuitamente a partir de amanhã, certificado dessa live. Mas a Débora tem um curso completo com muitas aulas, com teoria e prática e também com as músicas pra você baixar, pra você fazer download. E eu vou sortear aqui uma vaga, né? No curso, uma matrícula no curso da Débora, que custa 200 reais, mas o Felizardo ou a Felizarda de hoje não vai pagar nada pra fazer esse curso, tá? Então, vou explicar como vai ser o sorteio. Atenção! Você precisa digitar aqui nos comentários. Obrigada, professor Daniel. Professor Daniel fez a gentileza, gente, de digitar aqui o endereço da plataforma e eu tô tentando fixar o comentário dele, mas eu não tô conseguindo. Eu fixo e o Instagram tira. Ai, ai, hoje o Instagram tá de piadinha comigo. Não consegui, professor Daniel. Muito obrigada, mas não tá funcionando fixar o comentário aqui. Obrigada também, Joaquim. Quantos professores aqui com a gente hoje, homens, né? Nós sabemos que os homens são a minoria aqui na rede, mas são super bem-vindos. Que bom que a gente pode contar com vocês também na educação, tá? Gente, olha, eu vou sortear com a seguinte metodologia. Quando eu faço o sorteio na live, eu não tenho como utilizar um aplicativo que vai ler todos os comentários e sortear aleatoriamente um de vocês, no caso, duas pessoas hoje, né? Então, eu vou pedir o seguinte, você escreve aí nos comentários comentários. Um complemento para a frase, ser professor é. E você completa a frase, né? Com o sentido que isso tem pra você. Ser professor é. Eu vou aguardar aqui, ó, três minutinhos pra que cheguem vários comentários e vou selecionar dois comentários que hoje vão levar vaga no curso de desenvolvimento infantil do Lino de Macedo e também vaga no curso de musicalização infantil da professora Débora Munhoz Barbone. Então, digita, digita a frase completa pra eu conseguir identificar melhor os comentários que estão participando. Coloca assim, ser professor é. Você pode digitar quantas frases você quiser. Eu só não recomendo que você fique copiando e colando a frase, porque senão o Instagram vai identificar esse comentário como spam e pode te bloquear, tá? Mas escreve, ó, ser professor é. Vou selecionar duas frases, tá? Gente, eu não vou estar fazendo a seleção da melhor frase, da mais bonita, porque eu sei que todos vocês terão excelentes ideias, né? Eu vou estar selecionando meio que aleatoriamente aqui pra que essas pessoas sejam contempladas na live, tá? O que não quer dizer que a tua frase não ficou legal ou não importa. Todos os comentários aqui importam pra gente, tá? E eu vou ler alguns agora, enquanto todo mundo tem a oportunidade de digitar. Ser professor é amar o que faz. Ser professor é mágico. Ser professor é cumprir uma missão divina. Ser professor é cativante. É transformar uma geração. É amar além do que o coração pede. É ser exemplo. É empatia. Amor e dedicação. Ser professor é cuidar da geração futura. É preparar o ser para o mundo. É ter amor pelo que faz. É transformar vidas. É transformar e ser transformado em cada detalhe. Ser professor é ser amiga. É ter uma missão. É responsável por todas as profissões. É gratificante. É gratificante. Ser professor é cuidar. Ser professor é realizar sonhos. Despertar a curiosidade. Fazer parte da rede pedagógica. Compreender. É amor pela profissão. É causar espanto ao ensinar. Ser professor é amar. Ser professor é amar além da medida. É muito mais que ensinar e inspirar pessoas. Gente, olha que bonito. Só a leitura das frases que vocês colocaram aqui está gerando assim um texto maravilhoso sobre a profissão. Sobre o que é ser professor. Ser professor é transformar o mundo. É compartilhar conhecimentos. Ser professor é levar ensinamentos aos novos futuros do mundo. Ser professor é levar esperança aos desacreditados. É iluminar caminhos. Ser professor é tirar as vendas dos olhos de quem anda na escuridão. Ser professor é superação. É acolher. É mostrar o conhecimento. É lapidar os alunos para alcançarem o seu melhor. Ser professor é melhor todos os dias. É aprender todo dia. E é dar para receber mais. Transformar sonhos. É ser cúmplice. É se reinventar a todo instante. Gente, olha, vocês estão arrasando cada frase maravilhosa. E como eu disse, eu não vou estar selecionando a frase mais bonita ou mais inspiradora não, porque seria muito difícil fazer essa seleção. Na verdade, eu tenho certeza que seria impossível. Na verdade, a gente vai selecionar duas frases de pessoas que estão participando aqui agora ao vivo, que serão contempladas com esses cursos de presente. Mas eu espero que todos vocês, na figura desses colegas, se sintam contemplados, homenageados e presenteados na data de hoje. Então, vamos aqui anunciar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher o número e vou contar aqui os comentários. Então, a princípio, eu vou escolher o número sete. Então, eu vou rolar e vou escolher o sétimo comentário. E o comentário sorteado é da Jacira, filha da promessa. Ser professor é ser tudo e um pouco mais. Parabéns, Jacira. Receba a nossa homenagem, o nosso presente na data de hoje. Hoje, você vai ser matriculada no curso que foi lançado hoje do professor Lino de Macedo. Curso Desenvolvimento Infantil 1. É um curso, Jacira, que ainda está em construção, né? Hoje foi lançado e o professor Lino está gravando esse curso. Em breve, as aulas estarão disponíveis na plataforma. Eu vou fotografar aqui o seu comentário para que a equipe da Rede Pedagógica possa entrar em contato com você. Parabéns, você foi a primeira contemplada na live de hoje. E a gente vai escolher mais um colega, mais um professor ou professora que vai ganhar o curso de musicalização infantil da professora Débora. Curso de 70 horas que está disponível na plataforma com aulas teóricas, práticas e com repertório musical completo para download, que você pode baixar em formato MP3. Vou ler mais algumas frases, pessoal. Ser professor é cuidar para se sentir cuidado pelos alunos, é ensinar, é ser herói, é se doar para ensinar levando o saber aos pequenos, é alcançar o mundo, é a arte de ensinar e aprender, é ser mágico, é amar o próximo, é cuidar do outro, é superar desafios no processo de ensino-aprendizagem. Ser professor é construir um mundo melhor, é ser amiga, é ensinar e aprender, cuidar, ser feliz, aprender uma nova lição a cada dia, ouvir, amar, ser luz, é ser transformador. Ser professora é um ato de amor e coragem de realizar sonhos. Vou continuar lendo, gente, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero dizer a vocês que esse curso que a Jacira ganhou é um curso com 10 módulos de 30 horas. Ela ganhou o primeiro módulo, Desenvolvimento Infantil 1, mas é um curso que vocês vão poder fazer os pedacinhos e que vão gerar, na verdade, um curso bem maior. Então, são 10 módulos de 30 horas que estarão disponíveis progressivamente aqui na rede pedagógica, tá? E esse curso, cada módulo vai ter valor de 100 reais, tá? Cursos de 30 horas, módulos de 30 horas, o valor 100 reais. Quem é assinante da rede pedagógica vai ganhar o módulo 1, tá? E também pode escolher, de acordo com a regra da nossa assinatura, cursos adicionais na plataforma, né? A cada semestre ou dois por ano, se for assinante anual. E os cursos escolhidos poderão ser do professor Lino de Macedo também. Se você não é assinante, seja um assinante, é bem baratinho, custa apenas 10 reais por mês no cartão de crédito ou 100 reais que você paga de uma vez no boleto e fica sendo assinante por 12 meses. Todas as informações sobre assinatura você encontra no nosso site redepedagógica.com.br Ser professor é o caminho que devemos aprender. É ser paciente, gostar da profissão, ter carisma, ter conhecimento na área, realizar sonhos. É ser um pouquinho pai e mãe todos os dias. Servir intensamente. Ser professor é ser criança também. É um dom vindo de Deus, formar cidadãos de bem. Olha só. Ser professor é ter a capacidade de ver o potencial de cada aluno. É ser construtor do futuro. Ai, que bacana, gente. Muitas frases lindas. Vocês são ótimos escritores, né? E, gente, eu vou agora fazer uma contagem aqui, tá? Pra que vocês não fiquem tristes comigo. Como eu disse, eu não tô escolhendo a melhor frase, o melhor comentário, né? Todos aqui estão de parabéns. A gente tá... Eu tô fazendo um sorteio aleatório, que é pra contemplar a participação de vocês aqui na transmissão, tá bom? Então, eu vou contar mais sete comentários abaixo do que tá parado aqui na tela. E, se for uma frase, ser professor, se não for, eu vou ler o próximo que seja frase. É a pessoa que vai ser contemplada com o curso de musicalização infantil da Débora. Combinado? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ser professor é transformar vidas. Comentário aqui do professor Tiago. Tiago.wcs Tiago.wcs Parabéns, professor! Você vai ganhar o curso de musicalização infantil da professora Débora. Parabéns! Que bom que você faz parte da rede, Tiago. A sua frase é linda, realmente é transformar vidas. E eu fico muito feliz de tê-lo sorteado aqui, porque assim eu vejo que acabaram representando, né? Tanto as professoras como os professores, os sorteados aqui hoje. Que bom, né? Que ambos os gêneros foram contemplados aqui. Fico feliz por isso, né? Nós sabemos que a maioria dos participantes da rede são mulheres. Mas, olha, a cada milhar de seguidores que chega aqui na rede, a participação percentual dos homens tem aumentado. E eu fico muito feliz por isso. Então, professor.tiago.wcs Parabéns! A gente vai entrar em contato com você pra que a gente possa matriculá-lo nesse curso, tá bom? Espero que você goste. Na verdade, eu tenho certeza que você vai gostar, porque o curso da Débora é excelente. Pra não dizer, é um dos meus preferidos aqui da plataforma. Muitas outras frases lindas, eu vou ler mais algumas. Ser professor é plantar sementes de conhecimento em mentes férteis, regalas com paixão e paciência. E colher frutos de esperança e transformação. É acender a chama da curiosidade, conduzir a jornada da descoberta e testemunhar o florescimento de potenciais. É construir pontes de comunicação, inspirar a busca por novos horizontes e moldar o futuro através da educação. Esse comentário aqui, gente, é da Leidiane Gisele. Parabéns! Lindo texto! Lindo texto! E todas as frases representaram muito bem o que é essa maravilha e essa árdua tarefa de ser professor. Mas eu gostei muito da analogia que a Débora fez na live aula, no mini curso de musicalização infantil. Ela falou que a vida é como as estações do ano. E é assim mesmo, né, gente? A gente tem o verão que é mais alegre, a gente tem o inverno que pode ser mais solitário, mais triste. A gente tem o outono que pode ser um momento mais silencioso, reflexivo. E a gente tem a primavera que é quando tudo floresce, né? Então assim, a gente tem que entender que a vida é feita de altos e baixos e não seria diferente na nossa profissão. Mas a gente precisa saber que mesmo que tenhamos altos e baixos, a gente tem que estar sempre, ó, subindo. Então eu gosto de dizer que eu quero a minha vida de altos e baixos assim, ó. Sempre para o alto. Não tem problema que sejam altos e baixos. Mas que a gente esteja sempre evoluindo. Então a gente pode imaginar um gráfico assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce, mas sempre de forma ascendente, né? Sempre a gente buscando o melhor de nós, sem nos compararmos com os outros, né? Porque a melhor superação, a maior superação é superarmos nós mesmos. Então seja amanhã um professor melhor do que você foi hoje. E com essa frase eu encerro a nossa transmissão de hoje. Um feliz dia do professor, da professora, para todos vocês. Para aqueles que estão de recesso, bom retorno às atividades amanhã ou na semana que vem. A depender do seu calendário escolar. Eu espero que amanhã você seja um professor melhor do que foi hoje, né? E continua com a gente aqui na Rede Pedagógica, interagindo nas postagens, interagindo conosco nos stories. Se você precisar de ajuda com alguma informação, com certificado, com inscrição, manda uma mensagem no direct que a nossa equipe vai lhe responder o quanto antes. E vamos juntos, porque juntos nós somos a maior comunidade de aprendizagem em rede do planeta. E aqui no Instagram já somos quase 3 milhões. Um beijo, tchau!